Música Inovação, equipamentos de ponta, mão de obra especializada. O Senai investe nisso e disponibiliza em todos os estados serviços para a indústria têxtil. A competição de outros países vem sendo um grande desafio para o setor de têxteis e vestuários. E não apenas pelos preços mais baixos. A qualidade e tecnologia dos novos produtos, como a substituição do algodão por fibras sintéticas, exigem que o mercado se reinvente constantemente. E para atender a indústria de forma ágil e eficiente, o Senai oferece um conjunto de soluções customizadas em tecnologia e inovação. Mas quem está ganhando é o Brasil inteiro, pois o Senai atua em rede oferecendo a estrutura dos laboratórios e sua vasta experiência em todos os estados. Nos modernos laboratórios, são feitos ensaios físicos e químicos para verificar a qualidade e desenvolver novos produtos. Já no design, são criados novos padrões de estampa e coleções. O Senai também oferece consultoria em processos produtivos. A partir de um diagnóstico, é possível avaliar quais atividades a empresa pode melhorar para se tornar mais eficiente. Nós fizemos o trabalho de implantação de PUP. PUP são pequenas unidades de produção independente. Então isso, na verdade, trouxe uma agilidade para o nosso setor de produção, porque a gente pôde pegar a indústria e fazer pequenas unidades dentro dela, e cada unidade produzindo um determinado produto. Isso, na verdade, não é só organizar maquinário. É toda uma mudança cultural na empresa, sabe? É questão de valorização do ser humano, de você trazer conhecimento para as pessoas, porque com isso elas também vão poder responder melhor. Isso tudo agrega valor, porque você passa a ter uma postura melhor, você passa a ter as peças saindo em um tempo padrão, então com isso você consegue atender os seus pedidos com mais facilidade. O Senai é um parceiro fundamental por trazer esse conceito para a gente. Porque uma coisa é você ler, é você estudar, mas outra coisa é você ver isso funcionando na prática, com a segurança que os consultores levam para a gente na empresa. Por conta de seu dinamismo, o setor têxtil, confecção e vestuário, está sempre atrás de novas ideias. É por isso que as tecnologias desenvolvidas nos laboratórios do Senai, além de suprir demandas da indústria, tornam-se padrões de qualidade. Ultimamente temos trabalhado um serviço tecnológico de apoio a algumas entidades militares, outras governamentais, com o intuito de oferecer serviços de especificação de uniformes. O nosso trabalho é, de uma certa forma, estruturar essa informação por intermédio de ensaios laboratoriais, por intermédio de links com a indústria a respeito de amostras ou materiais que existam no mercado, para que possamos ter, no usuário final, produtos que atendam às suas necessidades e que a indústria nacional possa realmente fornecer a eles. O Senai, como um todo, visa ter pessoas altamente capacitadas e um aporte tecnológico que permita que todo esse know-how possa ser trabalhado de forma tecnológica para atender as demandas industriais. Aumentar a produtividade e investir na qualidade dos produtos. Para uma empresa ganhar destaque no mercado, seja ele interno ou no cenário internacional, investir em pesquisa, melhoria de processos e capacitação é essencial para o seu sucesso. Por isso, o Senai leva até a sua empresa a possibilidade de crescer junto com o mundo.